Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme que ganhou a votação da enquete da aba Comunidade aqui do canal. E vocês escolheram o tema desse vídeo. E o tema foi as curiosidades do filme Karate Kid 2. E tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês não vão saber 100% de tudo que eu vou falar aqui. Então fica até o final que tem muita curiosidade bacana pra gente falar aqui. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. E a primeira curiosidade é... O início do filme Karate Kid 2, na verdade, deveria estar no primeiro filme. Só que eles não conseguiram encaixar aquela cena inicial de Karate Kid 2 no primeiro filme. E acabou ficando engavetado no roteiro. E quando começaram a gravar Karate Kid 2, eles chamaram de volta o elenco pra fazer essa introdução de Karate Kid 2. E fechar o ciclo de Cobra Kai, de Johnny Lawrence. E levar a história de fato para o Japão. Essa é a primeira curiosidade. Oi! Oi? Nesse retorno do elenco pra gravar o início de Karate Kid 2, nitidamente dá pra ver que alguns atores já mudaram o seu visual. E o que mais chama atenção é o Chad McQueen, que interpreta o Dutch. Dá pra ver que ele está meio cabisbaixo, até meio constrangido. E nitidamente o ator está com uma peruca e um boné pra disfarçar. Então ele está ali mais pra marcar presença nessa cena. E de fato, fechar o ciclo Cobra Kai. Outra curiosidade bem legal, mas ao mesmo tempo dolorosa, é na cena onde o John Creezy enfrenta o Sr. Miyagi. Naquela cena onde o Creezy vai dar uma porrada no Miyagi, ele se esquiva e a porrada acaba pegando no vidro do carro. Galera, naquela cena tinha um dispositivo que deveria quebrar o vidro do carro antes, e a mão do ator Martin Cove deveria entrar no veículo já com o vidro estilhaçado, não trazendo nenhum dano para o ator. Só que o dispositivo teve um problema e o Martin Cove deu uma porrada de verdade e acabou quebrando o vidro do carro e arregaçando a mão. Então ele precisou de atendimento médico e somente no dia seguinte ele conseguiu voltar para as filmagens. É galera, vocês acham que a vida de ator é fácil. Não é nada fácil não, principalmente nos anos 80. Todos sabem que boa parte de Karate Kid 2 se passa em Okinawa. Mas será que eles estão em Okinawa mesmo? Não. Não. Na verdade, galera, as filmagens nunca foram no Japão em Karate Kid 2. Eles ficaram no Havaí, na Bahia próxima a Pearl Harbor, local também que é terra natal do ex-presidente americano Barack Obama. E esse lugar também serviu como locação para vários outros filmes, como Jurassic Park, por exemplo. E isso acabou virando até uma piada interna entre a produção de Karate Kid e de Cobra Kai. E a terceira temporada já está confirmada de que eles realmente agora, desta vez, foram para o Japão fazer as filmagens em Okinawa. Mas falando em Okinawa de verdade, a atriz Tomole Tomita, que interpreta a Kumiko em Karate Kid 2, ela realmente é natural de Okinawa, galera. E para quem não sabe, essa atriz ela está muito bem, continua muito bonita e também está no elenco da série sensacional que é The Good Doctor. E é lógico que já existem fortes rumores que ela pode aparecer também na terceira temporada de Cobra Kai. As Ruínas do Castelo de Chohashi, acho que é essa a pronúncia, que aparece no segundo filme, nada mais é do que uma pintura, galera. Com uma técnica muito usada em Hollywood nos anos 70, anos 80. Se não me engano, Star Wars usou muito dessa técnica para complementar cenários. eles faziam pintura, artistas plásticos faziam pinturas complementando cenários. Então esse castelo que nós vemos em Karate Kid 2, todas as tomadas que aparecem em perspectiva, aquele cenário é uma pintura mesclado ao cenário real. Olha que técnica legal, galera. E essa mesma técnica foi usada por Tim Burton para criar aquela Gotham City sensacional do filme Batman de 1989. E a parte interna do castelo foi filmada no Burbank Studios, que pertence a Warner. E na época também dividia essas locações com a Colúmbia. E esse castelo foi baseado no Castelo de Shuri, localizado na província de Naha, distrito de Shuri, em Okinawa. E foi construído durante a dinastia do rei Chohashi, que unificou Okinawa em meados do século XII. E na verdade o castelo verdadeiro, o castelo real, ele é muito mais imponente do que nós vemos no filme. As atrizes Nobu McCarty, a Yuki e a Tamely Tomita vieram para o Brasil em 2002 para as gravações de Gajin. Mas infelizmente a atriz Nobu McCarty faleceu durante as gravações e ela chegou até a morar um breve período aqui no Brasil, chegando alguns meses antes da produção para conhecer melhor o lugar. E ela chegou a morar em Londrina, no Paraná, galera. E a atriz também já havia sido o par romântico do Peto Morita anteriormente na série Happy Days, fazendo uma aparição especial com a prometida de Arnold, que era o personagem do Peto Morita. Uma curiosidade bem legal, e essa vocês vão gostar mesmo, é que no segundo filme também teria a participação da Elizabeth Shul como a Ali. Só que a atriz naquele período ela estava indo estudar em Harvard e acabou ficando com a agenda incompatível com as filmagens de Karate Kid 2. E a cena que teria com ela em Karate Kid 2 seria exatamente o término do namoro dela com o Daniel Larusso. Diante da ausência da atriz, eles decidiram explicar a separação deles apenas como um diálogo no filme. Essa curiosidade também é bem legal, galera. O que que Rock Balboa e Karate Kid tem em comum? Não é só as cenas de luta, não é só a parte de motivação, de superação. Galera, se vocês prestarem bem atenção, o primeiro Karate Kid e Rock 1, eles têm os mesmos produtores musicais. A trilha sonora do Bill Cunt, a obra dele também está presente em Karate Kid. E essa parceria durou por muito tempo. Só que a música clássica de Karate Kid 2, que acabou se tornando o hino de Karate Kid, a música Glory of Love, na verdade essa música deveria estar no filme Rock 4. E essa música foi rejeitada pelos produtores de Rock 4 e acabou parando em Karate Kid 2. Só que veja que curioso. Em Karate Kid 2, essa música foi indicada ao Oscar, galera, de melhor música. Olha só que legal. Só que infelizmente Karate Kid 2 não levou o Oscar de melhor música e a melhor música naquele ano foi para o filme Top Gun, com a música Take My Breath Away. Uma outra curiosidade também é que Karate Kid 2 acabou chegando nos videogames, galera. Teve jogo do Atari, teve jogo nos arcades e também teve jogo do Nintendinho 8-bits. E para você que quer começar a sua coleção de Funko Pop, eu quero recomendar para vocês a loja Nerd Coach, que é um clube de assinatura de Funko Pop, onde você escolhe toda a sua coleção previamente e recebe todo mês uma peça que você escolheu dessa lista de desejos, galera. Só quem é colecionador sabe que o preço dessas figuras variam bastante. Se você compra na hora que sai um preço e se você demora para comprar, acaba se tornando escasso e fica mais caro. E nesse plano de assinatura da Nerd Coach, você garante toda a sua coleção programada pelo mesmo valor, galera. Comece a sua coleção agora e o link está aqui na descrição. E outro recado mega importante, galera. Para quem não lembra, amanhã na live aqui no canal, dia 16 de outubro, nós teremos as presenças ilustres de Gilberto Baroli e Luciana Baroli. Para quem não lembra, eles dublaram aquela dublagem sensacional de Cavaleiros do Zodíaco. Dois mitos da dublagem brasileira estarão participando aqui do nosso Zona de Distorção, que é esse programa aqui do Nerd Fusão, com os canais HQ, Tudo o que você precisa saber do meu amigo Rafael Monteiro de Castro e do Moisés Sky, o cosplayer, professor de física e repórter do Portal Tudo. Então, galera, é amanhã às 20h em ponto aqui no canal. Não percam, mandem as suas perguntas para essa dupla de monstros da dublagem brasileira. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, galera, lembram que eu falei para vocês que eu ia fazer um sorteio do box com a trilogia de Karate Kid? Galera, já está valendo o sorteio. Então, se você não está ligado ainda, entra agora no Instagram, arroba nerdfusão, que já tem lá o post que você precisa comentar para automaticamente estar participando desse sorteio sensacional, que vai acontecer no mês de novembro, galera. Todas as informações estão nesse post. Procurem agora e participe desse sorteio, que é a comemoração dos 20 mil inscritos aqui do canal. E quem ganha são vocês. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos e até a próxima, pessoal.